Distante quanto à luz de estrelas Ficam minha casa e os amigos meus Eles não sabem que tu existes Ou que ficas triste como fico eu Que mal faria, meu bem, que mal faria Uma fatia do teu amor Esperaria a vida inteira pra sentir calor Uma fatia do teu amor